E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da Pampa. As negociações e especulações não param enquanto a pré-temporada não começa. Além de Grêmio e Inter, outros clubes brasileiros também movimentam o mercado da bola em busca de reforços para a temporada 2018. As especulações não param de rondar a Arena e também o Berahil. O tricolor gaúcho já havia feito uma primeira proposta para renovar com o Fernandinho. Porém, o atacante fez uma nova pedida. Agora o Grêmio realizou uma contraproposta e aguarda uma resposta para contar com o jogador no elenco de 2018. Já o Inter tenta realizar acertos antes do final do ano. O volante Richelli, do esporte, e o lateral Dudu, do Figueirense, estão cada vez mais perto do Berahil. As negociações estão em reta final para a vinda dos atletas. Enquanto isso, o mercado da bola brasileiro segue movimentado. O atacante Fred trocou o Atlético Mineiro pelo maior rival, o Cruzeiro. Já Rafael Moura, ex-Inter, também saiu do galo e não foi muito longe. Vai atuar pelo América Mineiro no ano que vem. Depois do Atlético liberar Robinho, que ainda está sem clube, a equipe mineira acertou uma troca com o Palmeiras. O lateral Marcos Rocha foi para atuar no futebol paulista. Enquanto o atacante Roger Guedes vestirá a camisa do time de BH. Os dois foram negociados por empréstimo que vale até o final de 2018. Com a saída de Jô para o futebol japonês, o Corinthians está de olho em dois nomes da dupla Grenal. Ainda com futuro indefinido, Fernandinho, pelo lado do Grêmio, e Leandro Damião, pelo Inter, despertam o interesse do atual campeão brasileiro. O jeito é esperar a virada do ano para saber o que o Mercadão da Bola nos reserva.